Amigos da Gazeta M, hoje eu tenho aqui uma honra de estar ao meu lado, receber para ter um papo com a gente, Dominguinhos, tudo bom Dominguinhos? Tudo bem, tudo legal. Vou perguntar aqui, seguinte, em 50 anos de carreira, pela tanta experiência de palco, de shows, só recentemente você resolveu fazer um CD ao vivo, por que agora fazer um registro ao vivo de um show seu? Bom, eu já tenho um tempo que eu fiz um CD ao vivo, já fiz outro, já fiz outro. Saiu agora pela Biscoito Fino, chamado Iluminado, gravado no Rio de Janeiro, em uma produção de Zé Américo, com a presença de Elba, Gil, Yamandu Costa, Cezinha do Acordeon, Valdones, e fizemos um belo trabalho, graças a Deus. E aí também teve em 2008 um dueto que o senhor fez com Yamandu Costa, não foi? Em 2008. E foi o ano que você recebeu um prêmio, né? É, eu tenho recebido muitos prêmios, desde o tempo do Prêmio Sharp, desde o tempo do Tim, e também o Prêmio Shell de música. Eu tenho ganhado muita coisa, eu estou satisfeito demais com tudo isso. Agora, a música brasileira, ela é... já ganhei o Grêmio Latina também, em 2002, com um trabalho que eu fiz na Velas, que era uma gravadora de Vitor Martins, parceiro de Ivanins. E aí, hoje em dia, a gente tem essa facilidade de ganhar uns prêmios aqui, que tá ruim a gravadora aqui. Mas esse ano a gente tá comemorando o centenário do nascimento do Luiz Gonzaga. Eu bati um papo com o João Cláudio Moreno e perguntei pra ele qual era a música do Gonzaga que ele mais gostava. Ele falou que foi difícil pra você escolher uma música do Gonzaga, qual é que você mais gosta? Eu tenho umas três ou quatro que eu guardo na minha reserva especial, como dizia Zé Marco Lino, mas o Gonzaga tem um repertório muito extenso, você tem que escolher uma como légua tirana. Ó que estrada mais comprida, ó que légua tão tirana, mas se eu tivesse asa, ainda hoje eu via. E acaba tudo em asa branca. Quando eu ia ter tudo... Não tem jeito, termina em asa branca, no auge. E assim, uma pergunta de curiosidade, tem uma pessoa que gosta muito do seu trabalho, comentou que você não viaja de avião, isso é verdade? Mas viajei muito. Depois o medo foi se alastrando, eu parei, mas andei mais de 30 anos. Sem andar de avião? Andei de avião. Aí depois foi acochando, eu digo, ih, não tem jeito não. Parei. Aí parou com isso. Muito obrigado, Dominguinhos. Queria que você desejasse um... Mandasse um abraço pra todos os ouvintes da Gazeta M que estão te ouvindo e vendo agora. Ô, meus amigos da Gazeta M, é um prazer muito grande falar aqui nessa emissora potente, e dizendo que eu, 57, 58, morei aqui mais de ano, tocando na Boate Vagalume, tocando no Bobster. Eu fui bem novinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho